E se me dá na veneta, nem o capeta me ataca Pois até as forças do mar fogem do fio da minha faca Com esta faca não se brinca e nem se puxa pra ninguém Com esta faca não se brinca e nem se puxa pra ninguém Que esta joia vem da forja de Dom Cássio Celar